Comigo está Jesus Meu bom Mestre e Salvador Me guia com a luz Pelo seu imenso amor Mistérios celestiais Jesus revelará O seu bom caminho Mandar-me fará Quem me separará Do sublime amor De Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os seus Unido ao Senhor Por celestial amor Caminho avante Cantei Com fé Eu falei Da senda celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu Rei Jesus me guiará E forças me dará O mestre amador Comigo está Estou com Jesus Meu Senhor Jesus ama os seus E as coisas de Deus E as coisas de Deus Me esfaça Saber Espírito Se quis E as coisas de Deus E tudo está sob as ordens Do meu rei